Olá, boa tarde. O Exército divulgou os nomes dos três soldados que morreram afogados durante um treinamento em Barueri, na Grande São Paulo. Todos tinham 19 anos. Os familiares estão inconformados e dizem que vão entrar na justiça. Os três soldados que morreram entraram para o Exército este ano. Eles faziam treinamento no 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve, em Barueri, na Grande São Paulo, onde se afogaram um lago durante as atividades militares. Os soldados Vitor da Costa Ferreira, Wesley dos Santos e Jonathan Turella tinham 19 anos e estavam no primeiro dia de acampamento. Um quarto militar chegou a cair na água, mas foi resgatado. O Comando Militar do Sudeste, aqui em São Paulo, abriu um inquérito policial para apurar as causas do incidente. O resultado deve ficar pronto em 40 dias. Ao todo, 154 militares faziam o treinamento. O treinamento exige algum tipo de desconforto físico, exige algum tipo de preparação técnica, envolve riscos. Afinal de contas, são soldados que estão sendo preparados para defender a sociedade, mas a sociedade saiba que nós nos preocupamos e procuramos minimizar ao máximo a possibilidade de algum acidente. E o número baixo de acidentes comprova isso. Não quer dizer, entretanto, que nós aceitamos ou vamos aceitar os acidentes ou as mortes que eventualmente ocorrem. Nós não aceitamos, lamentamos profundamente e vamos apurar com rigor, como eu disse, o que aconteceu. E sabe aquele mega assalto que aconteceu ontem na transportadora de valores pró-segur no Paraguai? Pois é, a Polícia Federal disse que 10 suspeitos já foram presos. Todos são brasileiros. A polícia também descobriu que a quadrilha usava uma mansão em Cidade Leste como base estratégica. Este já está sendo considerado o maior assalto que ocorreu no Paraguai. Segundo a Polícia Federal Brasileira, que trabalha em conjunto com a Polícia Nacional do Paraguai, cerca de 50 homens participaram da ação. O roubo teria sido orquestrado pelo brasileiro Luciano de Castro Oliveira, o Zequinha, integrante do primeiro comando da capital, o PCC. Ele também é suspeito de organizar assaltos parecidos aqui no Brasil e é foragido da justiça. O assalto aconteceu na madrugada de ontem. De acordo com a investigação, criminosos fortemente armados invadiram a empresa, promoveram cinco explosões e roubaram pelo menos 40 milhões de dólares. Essa quantia ainda está sendo contabilizada. Na fuga, os bandidos mataram um policial, feriram pelo menos quatro pessoas e incendiaram 13 veículos. A PF informou já ter apreendido sete carros, entre eles um da polícia, um barco, armas e explosivos, munição e malote de dinheiro. Agora, aqui no Brasil, a Operação Lava Jato, continuam sendo divulgados trechos das delações de ex-executivos da Odebrecht. Benedito Júnior disse ao Ministério Público Federal que pagou propina em obras da Sabesp. Segundo Benedito Júnior, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, o dinheiro teria sido destinado ilegalmente a campanhas eleitorais de 2014 do governador Geraldo Alckmin e do deputado federal João Paulo Papa, ambos do PSDB. Esta é a primeira vez que a estatal paulista que trata água e esgoto é citada na Operação Lava Jato. Papa já foi superintendente e diretor da Sabesp, além de prefeito de Santos, onde fica a obra da empresa que foi superfaturada pelo esquema de corrupção. Cerca de dois milhões de reais teriam sido pagos às campanhas do Tucano só nesta obra. A abertura de inquérito contra o deputado João Paulo Papa foi determinada recentemente pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Já a parte que cita Alckmin foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça. O mesmo delator já citou outras obras em que o governador teria recebido propina. Ele e o deputado negam as acusações. E olha, por unanimidade, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu adiar o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-ministro da Casa Civil do governo Lula, José Disseu. A alegação da defesa de Disseu é de que, apesar dele ter sido condenado por duas vezes pelo juiz Sérgio Moro, o caso ainda não foi julgado em segunda instância. A lei determina que o acusado responda em liberdade até que isso aconteça. José Disseu foi preso em 2015 no complexo de Pinhais, em Curitiba. Ele responde pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no esquema que desviou o dinheiro da Petrobras. E o dia amanheceu friozinho aqui na capital paulista, mas o sol predominou e ajudou a elevar as temperaturas. A máxima chegou aos 28 graus, só que a meteorologia prevê mudanças no tempo para os próximos dias, viu? Vamos ver? Para amanhã, a previsão é de um dia de chuvas em todo o estado de São Paulo. Na região oeste, o céu fica encoberto e chove a qualquer hora do dia. No noroeste, no centro e também no sul do estado, ainda ocorrem algumas aberturas de sol, mas também há previsão de chuva já pela manhã. Nas demais áreas, incluindo aqui a capital, chove a partir da tarde. O calor diminui e a máxima vai aos 27 graus em Presidente Prudente e também em Presidente Bernardes. Já em Votuporanga ainda faz calor de 31 graus e em Santos e em São José dos Campos, na faixa leste, teremos máxima em torno dos 32 graus. Para a capital ainda faz um pouco de calor amanhã, mas o tempo começa a mudar no final da tarde. E olha como a temperatura vai cair. A máxima ainda vai aos 28 graus nessa quarta-feira, mas prepara o cobertor, porque na quinta teremos mínima de 15 e máxima só de 21 com o tempo bem fechado. E na sexta-feira, mínima de 14 e máxima prevista de apenas 18 graus. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Música Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. Desde o começo do ano, os trabalhos já estão a todo vapor na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas três CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação de impostos com a cidade. A CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação, para tornar a cidade mais linda. É a Câmara Municipal trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. Música Estamos de volta e já com o nosso Gazap. Você também pode participar, viu? É bem simples, basta mandar um vídeo de até um minutinho para o nosso WhatsApp, contando algum problema aí da sua região. Hoje o Gazap vem de Guarulhos, na Grande São Paulo. Olá, boa tarde. A Rita de Castro Oliveira de Queiroz enviou vídeo aqui para o Gazap, reclamando da falta de iluminação na Rua 12, que fica no Parque Flamengo, em Guarulhos. Eu sou moradora do Parque Flamengo. Eu gostaria de solicitar iluminação para essa rua, que há alguns trechos que estão no escuro já faz mais de três meses. Com isso, facilita a ação de assaltantes, colocando a vida dos moradores e das pessoas que utilizam esta rua em risco. Nós estamos esperando sua participação aqui no Gazap. Para participar, é só enviar o vídeo de até um minuto, gravado com o seu celular na horizontal. O número do Gazap é o 991616121. Participe. Olha, de acordo com a Prefeitura de Guarulhos, o Departamento de Iluminação Pública vai vistoriar o local para tomar as devidas providências. E olha só que curioso, o bairro do Bom Retiro, na região central aqui de São Paulo, reduto de coreanos, que em sua maioria tem lojas de roupas, aos poucos está mudando de cara. É que os filhos desses comerciantes estão deixando de lado o ramo da confecção para investir na área de serviço. Andando pelas ruas do Bom Retiro, a gente percebe a quantidade de lojas de roupas que tem por aqui. Muitos coreanos trabalhavam e ainda trabalham no ramo das confecções. Já outros mais jovens investem em novas formas de trabalho, como essa cafeteria, que produz o seu próprio café. A gente teve muita referência internacional de cafeterias, torrefações, então a gente sempre estava cultivando esse sonho de abrir uma torrefação em uma cafeteria que servisse cafés de alta qualidade para o público nacional aqui. Hoje são 48 mil coreanos em São Paulo, sendo 30 mil só no Bom Retiro. Essa padaria funciona há oito anos e foi criada pelo Fabiano, que viu a possibilidade de investir em um negócio diferente do que seus antepassados faziam. Eu acho bem bacana, porque o ramo de confecção realmente não é duradouro. É um ramo que realmente já nos colheu muitos frutos, já nos deram muitos frutos, mas hoje, por causa da demanda, da alta demanda, acho que realmente no bairro do Bom Retiro, você vê que só nesse mês, só no ano de 2016, abriram mais de 15, 20 restaurantes. E o Gazeta News de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fiquei agora com o Gazeta Esportiva. A gente se vê amanhã, sempre às 10 para as 6 da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho